Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Pra quem viu o primeiro vídeo, agora vem a segunda parte. Pra quem não viu o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo. Pescaria de caiaque como deve ser. Nequinha. Mas gente, é o seguinte, esse é o coquinho da morte. Que eu dei um headshot no Paulo. Ele ficou preto, mas ele no pé, aqui a árvore. Ele tem uns verdinhos, ó. Se alguém souber que planta essa aqui, se pode comer, se não pode, põe nos comentários aí. Porque eu confesso que parece uma mini manga. Parece uma mini manguinha, mas não tem nem cheiro de manga, né? Tá sentindo o cheiro da manga? Corta uma aí, vê se... Porra. Olha lá, os caras me acertaram aqui. Precisa descontar essa. Cara... Nossa, o céu. Eu já... Ó, já filmo mais. Pera aí que os caras tão me acertando aqui. Aê, Bushcraft. Fala galera, ó, seguinte. O café do Paulo tá venenoso. Depois da cabeça... Da pedrada que eu dei na cabeça dele, ele colocou mais adoçante ainda. Então o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui um kit... Kit... Kit Bushcraft Nutella. Porque não é Bushcraft de porra nenhuma. Não é, não é sim, pô. Não é, cara, porque... É Bushcraft sim. Não, não é Bushcraft. É aqui, seguro. Não, é Bushcraft sim. Não, não. É Bushcraft sim, pô. Ó o fogão. Fogão é isso aqui, ó. É Nutella, mas é Bushcraft. Ó o fogão. É Nutella ninja. Se vocês gostarem, eu ensino a fazer esse fogão. Chama a espiriteira vagabundex. Galera, quem que compra um adoçante assim, ó. Parece um plug. Não vou falar o resto do... Cara, eu ia falar que é da minha mulher ainda. Só que se usar como... Só que se usar como plug, não sai mais, pô. É um plug a perder. Vitalício, vitalício. Vai morrer dentro da pessoa. Esquece o que esse cara tá falando, cara. Quem que lança um produto desse também? Plug, plug vitalício. Bom, ó. Esse aqui é álcool de carro veicular, né? Etanol. Que é a única coisa que funciona. Só que o que que acontece? Todo cuidado é pouco. Então quando você acender fogo aqui, tira essa porra de perto, fião. Isso aqui pra causar um acidente fatal é uma maravilha. Então você põe um pouquinho, não precisa pôr muito não. Deixa lá. Tira isso aqui de perto. Bem longe. Aí você acende o fogo. Ele vai ficar queimando, vai aquecer, o fogo vai começar a sair pela lateral aqui, ó. Deixa eu tentar deixar aqui mais perto. Aqui ficou melhor. Bom, o vento tomar é que não atrapalha, né? Não, de boa. Opa, que mal... Tô bem hoje, velho. Eu errei por dois centímetros de distância. Pronto, ó. Tá pegando fogo. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver daqui. A hora que o fogo começar a sair pela lateral, a gente coloca a canequinha com água pra fazer o café. É... Já saiu. Ó, já tá saindo. Então vamos pôr água, ok? Meio litro? Cara, é o tamanho da sua garrafa, que vai fazer na sua garrafa. É, mais ou menos meio litro, né? Quer que pegue a garrafa lá? Não, não. Essa aqui tem quase meio litro. Essa aqui é a canecona. Toma aí, você não vai jogar dentro da minha garrafa? Vou. Vai, vai ter que pegar. Vocês conseguem ver o fogo daí já, né? Conseguem. Às vezes... Você não quer fazer café em casa e tal, leva esse kitzinho pro mato, cara. É uma maravilha. Dá pra reduzir o kit. Eu peguei de qualquer jeito. Ó, aí você põe o fogo aqui em cima. Eu vou ter que tirar o celular de perto, porque o fogo ficou meio grande demais, cara. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, espiriteiro. Tá vendo que o fogo tá... Só colocar numa base reta. Aí o que que eu trouxe aqui também? É... O que que eu trouxe aqui também? Trouxe um... Câmera desse lado. Eu trouxe um coador. Dá pra fazer um coador legal, mas não tinha nada em casa. Então eu peguei o kitinho. Papelzinho, bonitinho, ó. Vou tentar pôr o celular... Num lugar aqui, ó. Aí, ó. Ó, fez o cafezinho. Aí, isso aqui é ideal que você não coloque na terra, tá? Pra não sujar. Pode pôr na garrafa aqui. Põe a garrafa no jeito aí, ó. Ó, mostra a garrafa aqui, pô. Garrafa da... Essa garrafa... Quechua. Da quechua, da decátula, né? É. Ó, segurou um pouquinho. Só que vai cair, então. Segura firme essa bagaça. Ah, não. Aqui eu não pode... Pôr no chão? Não, eu seguro. É, vai ter que segurar. Vai ter que segurar. Bom, aqui já foi. Agora é só jogar o café. Vocês querem que faça com açúcar dessa vez ou não? Vou pôr o café aqui, né, velho? Não vai pôr na água. Ah, não. O café na água fica muito forte. Não, eu ia pôr aí. Sempre põe. Tem gente que mistura na água e não pode fazer isso, hein, galera? É, eu não faço mistura. Você pega toda a cafeína, tudo o negócio que faz mal e... Ó, não joga essa porra na natureza. Não faça uma cagada dessa. Pelo amor de Deus. Eu nunca jogo água, não. Joga o café na água. Nunca. Não aprendi a fazer isso, não. Tem gente que mistura até açúcar na água. É, eu já vi. Já vi. Não pode fazer isso, galera. Mas não é a minha coisa por vez. Mas não é o meu caso, não. Mostra aí como é que ficou. Cafézinho. 400ml de café fácil. E aí, Bebeto é um médico nosso, dentista. Então, ele... Qual que é a sua análise? É, mas ele tá ficando muito legal. Subiu umas bolhas agora, ó. Esse fogo aqui, vamos supor, ele fez o café. Dá pra colocar uma panelinha, fazer um arroz com linguiça. Eu acho que se não estivesse ventando tanto, já tinha fervido a água. Ah, é, pode ser. Tá muito vento, galera. Vem. Ou uma panelinha pequena, mas com tampa. Aí valoriza mais o calor. Assim perde muito. Mas tá bom, cara. Tá bom. Só depois não vai pôr a mão aqui, né? É só com alicatinho. Multitools. É, com a Multitools. Essa aqui é da Stanley. Essa aqui é aquela de 30 anos atrás que você pagava 15. Eu tenho uma dessa. Eu adoro essa aqui, cara. Eu esqueço de trazer, cara. É legal, cara. É legal. Mas é bem simples, é bem barata, cara. Você paga aí 15 conto. É, o tipo de trabalho dela tá bom. Tá bom, é. Só pra pegar caneca. Tem uma lâmina, não tem? Tem. Tem. Você deixa ela afiadinha, galera, pra cortar um pão. Não, tem uma pulsão. Tem a lâmina. A lâmina tá afiada, viu? Tem uma chave de fenda pequena, uma chave de fenda grande com um abridor de lata. Esse aqui acho que é só a chave de fenda. Do outro lado tem uma mini serrinha que não serve pra nada, mas tem a... Isso é pra limpar peixe, cara. É, pode ser. É, pra limpar peixe. Aí tem um ganchinho. E uma lixa de unha. Esse aqui é abridor de lata. Aquele é de garrafa. E uma Philips. É, o básico, né? O básico, o alicatinho, tá bom, cara. A gente usa mais o alicate e o canivete. É, basicamente, é. Quer fazer o café com a água do jeito que tá aqui? Tá quente, tá. Tá sendo fumaça? Então vamos fazer. Acabou o álcool. E aí, galera. Tá quente, ó. Tá com bolhas aqui, não dá pra ver. Mas o café fica melhor com a água assim, cara. Olha aí, ó. O café, o certo do café é 90 graus, galera. Então, esse aí tava 87, tá bom? É, por aí. Máximo 90. Caramba, meu. Os caras são fera, meu. Não, a gente é tecnologia, né, cara? A gente é quase aquela café express, né? Quase máquina de café express. Ó, tá pegando fogo. Ó, legal aquele esquema que apaga a churrasqueira, você viu? Bom, a gente conseguiu voltar pra água, sem nenhuma morte. Ó, açúcar cristal demerara pro nosso amigo Bebeto. Opa. É. Não é qualquer açúcar, não. Não é aquele açúcar união branco, não. Porque aquele não tem nutriente. Eu preciso que você esteja nutrido. A lâmpada. A lâmpada da língua. E esse é um adoçante de sucralose, feito da cana-de-açúcar natural, tá? É mesmo? É. É isso, né? É tudo nutritivo aqui. Bom, é o que dizem, né? A gente acredita. Até porque tem outra opção. Não tem, então. Nossa, não tava gravando, mas agora tá. Vamos lá. Aê. Aê, galera. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Não filmam o Paulo, não. Vai aqui. Aê. Paulo, mostra a pancada onde foi na cabeça. Aqui, ó. Ele desacordou por 30 segundos, se você fosse. Vai, agora uma foto no brinde aqui. Vai lá. Aê, beleza. Nossa, que coisa fina. Sem adoçante. É, agora tá. Agora tá um café. Eu não vou deixar ir pra lá. Café brasileiro. Peixe, Bebeto. Vamos bater ali, ó. Agora tá um café brasileiro, né, Paulo? O que você acha da textura? Fraco. E você? Tá boa. Eu achei que tá bom também. Mas como foi feito no mato, tá valendo. É, e aquilo ali é a praia dele. Apesar de fraco, é café do Claudione, né? É. Feito no chuveiro. É, com pó filtrado já. Com pó pra um litro de água. Com pó reaproveitado. É reaproveitado duas vezes. Cara, ficou muito bom. Pena que tava ventando, então demorou um pouco mais pra ferver. Mas você viu, é simples. O vídeo vai ficar longo, mas vai ficar legal. E é isso aí também, cara. Agora, é só deixar seu like e se inscrever aí, pra tomar um café no mato. Fala assim, Paulo. Fala assim, ó. Se inscreve no canal. Fala, Paulo. Se inscreve aí no canal, seus frouxos. E você? Se inscreve no canal aí, galera. Aê, beleza, seus frouxos. Cara, eu vou encerrar o vídeo aqui, porque é um encerramento muito bom. Cola aqui. Deixa eu ficar um pouquinho mais na frente. Pedala um pouquinho pra trás. Só pro mato com espinho não me pegar. Fica aqui do lado dele aqui, Paulo. A gente manda um abraço pra galera aqui, ó. Fica aqui, ó, Paulo. Aí, ó. Nós três, ó. Aê. Abraço. Vamos pescar, vamos pescar. Minha mão tá na frente do seu rosto. Fala de novo. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima aí. Abraço. Fica com Deus. Boas pescades.